Vamos agora para o nosso jogo rápido. Por que nos círculos da elite cultural, ser do candomblé é chique e ser evangélico é meio cafona? Ser evangélico é meio cafona porque hoje em dia, inclusive, pode levar a achar que você é bolsonarista. E porque evangélico tem aquela coisa crente, de achar que você usa aquela ensaia, Maria Mijona, sabe essas coisas? Que não é verdade, né? É, que não é mais verdade. E essa coisa, então, de que se acredita em Jesus, é muito fanático e tal. Ser do candomblé, é claro que, normalmente, essa moçadinha inteligentinha não gosta muito do sacrifício animal que tem no candomblé. Mas ser do candomblé significa que você é uma pessoa descolada e que você frequenta uma religião de matriz africana. Então, a sua dimensão mágica está em sintonia com o combate ao racismo. E você? Você tem preconceito contra evangélicos? A inteligência pública, ela não gosta muito dos evangélicos porque ela acha que eles são... Eles não são os pobres exóticos, sabe? Eles são os pobres urbanos simples. Então, por exemplo, o que são os pobres exóticos? São os quilombolas, os indígenas. Esses são pobres que devem merecer a atenção da elite intelectual. Mas os pobres urbanos, tipo motoboy, tipo faxineira, isso não desperta grande interesse. Ainda mais se forem evangélicos porque... Aí diz o Juliano Espia. Porque, como você falou e lembrou no começo, os evangélicos têm essa pegada empreendedora. Então, por causa disso, eles não gostam muito de ser tutelados, não gostam muito de entrar nessa vibe de vítimas. E daí os intelectuais ficam um pouco ofendidos porque eles não podem fazer a mediação para quem não quer ser mediado. Você acha que o mundo ia ser mais pacífico se não houvesse religião? Eu diria que seria um motivo a menos para a gente se matar. Mas a gente se mataria do mesmo jeito, porque a gente gosta de se matar de vez em quando. Thaís, você casaria com um religioso radical? Não, nem com um religioso radical, nem com um fanático político radical, porque ia ser muito chato, né? Uhum.